Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sorriso na cara, afinal hoje é dia de atlético, hoje é dia de furacão. Ah, Thiago, mas o atlético está numa má fase e só perde. Não tem problema, dia de atlético é sempre dia de felicidade, pelo menos antes do jogo começar. Antes do jogo começar a gente fica feliz. Eu acho que até por essa fase a gente tem que aproveitar o pré-jogo, porque o pós-jogo pode ser um pós-jogo de eliminação, enfim, as coisas não estão tão legais, mas aí de ficar melhor. Ah, de ficar melhor, eu acredito que vai ficar melhor. Não, mas falando sério rapaziada, é dia de decisão na Copa do Brasil, você já vem acompanhando as séries de vídeos que a gente vem produzindo para a gente trocar ideia. E dia de um jogo muito importante, por dois motivos. Dia de um jogo muito importante para se classificar, naturalmente, confronto contra o Santos, bota o Atlético entre os quatro melhores times da Copa do Brasil. Isso não é um feito pequeno. Óbvio, o torcedor quer o título, o torcedor quer ser campeão, 2019 ainda deixa aquele gostinho na boca, mas não é um feito pequeno. Dentro de uma temporada que já tiveram muitos altos, a gente vive o momento de baixo. É legal. Por quê? Porque você vai ali enfrentar o Flamengo, vai estar ali com uma evidência maior, vai conseguir um patrocínio pontual, vai ser transmitido na TV aberta. O Atlético tem que estar disputando os grandes jogos. Ah, Thiago, mas o Atlético é muito pior que o Flamengo e o Flamengo vai massacrar. Rapaziada, em 2020 a gente enfrenta o River Plate com uma crise de Covid e o nosso time era pior e a gente joga equilibrado. Não duvida e do Atlético, sabe? Não duvida e desse senhor chamado Paulo Altoori. Vocês lembram o confronto contra o River? Sem Santos, sem todo mundo. E a gente faz um puta jogo. Você tá digno na lateral esquerda. Tendo que apelar pra Walter, sabe? Então não existe jogo que é decidido antes de entrar em campo. Isso é o primeiro ponto, sabe? E ainda tem graninha, né? Copa do Brasil paga bem, Copa do Brasil tem um dinheirinho muito legal. Então a classificação é importante em vários aspectos. Aspectos esportivos, comerciais, de moral, um dia da confiança, sabe? Porque esse é naturalmente o segundo caminho que a gente tem que pontuar. O Atlético urgentemente tá precisando de uma dose de confiança. O Atlético tá precisando do famoso Viagra de confiança. Não sei se tem algum farmacêutico vendo esse vídeo, mas cara, mentalmente o Atlético tá destruído, gente. Mentalmente o Atlético tá destruído. Cara, era uma partida ok contra o América. Era uma partida que se o Atlético tivesse feito o primeiro gol contra o América, eu duvido que teria perdido o jogo. Mas aí anulou o gol por dois centímetros do Christian e tá certo de anular. Se tá impedido, tem que anular mesmo. Só que aí depois, no começo do segundo tempo, a gente toma o gol por desatenção, por falha na marcação, por ele motivos e ela desmorona. Então o Atlético, ele precisa voltar a vencer. Voltar a vencer é muito necessário dentro desse aspecto, sabe? Porque a vitória traz tranquilidade. A vitória traz situações assim que diminuem incertezas. Porque todos os jogadores do Atlético hoje, eles devem estar se questionando. Se questionando em relação a tudo que foi feito. Se questionando em relação ao tamanho da queda, sabe? Se a gente tá se perguntando assim, o que que houve com esse Atlético que era o time tal, 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 e passou a ser o time tal, tal, tal? A gente se pergunta. Imagina os caras que tão ali no dia a dia. O que que a gente fez pra ter uma queda de regimento tão grande? Porque alguma merda eles fizeram, sabe? Óbvio, tem várias explicações. Saída de Vitinho, visão de Babi. Mas eu acho que essa parte mental é preponderante, cara. É preponderante, sim. E a vitória pode dar uma pequena recuperada. Acho que a gente precisa de uma sequência de vitórias. Pelos resultados, pelas nossas necessidades na temporada, mas pela cabeça. E ontem eu tava tentando descobrir como se sai de uma fase ruim. Porque eu não sei. Eu não trabalho dentro de um clube, eu nunca vivi uma situação dessa. Mas aí eu fui ouvir alguns treinadores e eu caí numa declaração do Guardiola sobre o Folden. Gosto muito do Folden. Acho que o Folden ele me lembra até um pouquinho o Jader. E o que que o Guardiola falava em relação ao Folden? Que um dos grandes méritos do Phil Folden é o seguinte. Cara, o Phil Folden é um jogador que ele erra uma, ele erra duas, ele erra três. E parece que ele tem amnésia. Porque ele esquece esses erros e recomeça a tentativa até que ele acerte. Sabe? Porque o futebol, ele não tem uma garantia de acerto. Na real, o futebol não tem uma garantia de absolutamente nada. Então, essa característica que o Guardiola destacou do Folden. E eu pensei, cara, isso não faz muito sentido para o Atlético. Não é para o Atlético entrar em campo remoendo os resultados negativos que aconteceram. Porque caso isso aconteça, a gente vai perder. Sabe? Então, o que eu sugiro nesse vídeo, e eu acho talvez o ponto mais importante da partida, a gente está com o mental bom, porque o Santos também não vem de uma grande fase. Então, vai ser um jogo muito forte. Em cada chance, vai ser um back para chegar mais perto do gol, mas também um back para o adversário, para ele desmoronar mentalmente, sabe? Então, eu fico pensando no seguinte. Eu acho que é um pensamento muito válido. O Atlético não tem que entrar lembrando do jogo contra o Cascavel. O Atlético não tem que lembrar da eliminação do Campeonato Paranaense. O Atlético não tem que lembrar do resultado contra o Esporte, contra o Atlético Mineiro. Sabe? O Atlético precisa entrar no jogo contra o Santos, focado em apenas uma situação. No Santos. E a gente enfrentou duas vezes o Santos nessa temporada. É muito importante a gente destacar esse retrospecto. Porque, óbvio, foram dois confrontos com o Fernando Diniz, treinador. Agora é o Fábio Carilli, né? Então, você tem uma mudança ali na estrutura, no modelo de jogo. E essa mudança é natural. A gente também não tem o Antônio, infelizmente. São dois times que trocaram de treinadores recentemente. E o que isso pode gerar de ensinamentos, confrontos que a gente tem contra o Santos? No primeiro jogo, o jogo na Vila Belmbiro. Primeiro ensinamento, acho que é cuidado com esse estádio, cara. Que é difícil o Atlético ganhar nesse estádio. Então, é um ponto a ser levado em consideração. Todo retrospecto, espero que os heróis de 2005 mandem boas energias para a classificação vir num território muito inóspito, num território muito hostil para o Atlético. E não sei se esse retrospecto entra em campo, mas para os mais surpreendiciosos, para a galera que viu o futebol dessa maneira mais lúdica, é um fator a se levar em consideração. Eu não tenho nenhum problema nisso. Mas, por exemplo, o Gabriel Pirani jogou muito bem contra a gente no jogo do Campeonato Brasileiro. Jogou muito, muito, muito bem, sabe? Explorando aquela entrelinha pela direita. Você tem o Marinho, que é sempre um ponto de desequilíbrio, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. A gente sabe que não vive seu auge físico, mas não deixa de ser um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Deixa eu pensar mais perigos. Você tem o Carlos Sanches, que não deixa de ser um Pato Sanches, que, por exemplo, foi protagonista de boa parte da história recente do clube River Plate. O Sanches é muito grande no futebol da América do Sul. Você tem o Lucas Braga, que leva perigo. Um jogador de drible fácil, um jogador de um contra um, um jogador de muita velocidade. E, principalmente, eu acho que o ensinamento desse jogo é ser atento. Porque o Atlético, ele consegue um empate no gol do Canezinho, né? E logo depois faz o gol contra, logo no começo da segunda etapa, com o Zé e volta. Então, a tensão no momento defensivo vai ser primordial. Vai ser primordial, sabe? Você precisa ficar atento. Você precisa buscar não errar. Porque se o Atlético, ele tiver desatento, o Santos vai nos agredir e vai fazer o gol. E se o Santos fizer o gol, provavelmente vai fazer o segundo gol. Por isso que eu acho que o Atlético precisa buscar o gol. Eu vou sugerir daqui a pouquinho uma escalação no vídeo de mais pra frente. Mas acho que a postura não pode ser uma postura 100% defensiva e sentar na vantagem que o Atlético conquistou, sabe? E se a gente fala da amnésia, que a gente tem que ter em relação aos resultados recentes, não tem que acontecer no jogo também de ida da Copa do Brasil, né? Esse jogo a gente tem que lembrar bastante, porque foi uma das melhores atuações do Atlético na temporada. Uma atuação de um volume ofensivo impressionante. O Atlético não para de criar chance. Cria chance por dentro, cria chance por fora. Laterais aparecendo no momento ofensivo. Teran jogando muita bola. Nicão jogando muita bola, sabe? Levando perigo. Você teve um Jader numa atuação muito boa, sabe? O Santos pouco nos ameaçou. Foi um clichite do Atlético, né? Que é uma situação bem difícil de acontecer. Eu acho que a gente tem que ir nessa postura, sabendo que o lado de lá também não viveu uma grande fase, sabendo que o lado de lá também está num momento complicado em relação a desfalques. Tem muitos, muitos, muitos desfalques. Então o que eu venho passar aqui pra vocês é o seguinte. Está ruim pra todo mundo. A realidade é essa. A gente até discutiu na live. Qual time está satisfeito com o torcedor? O Flamengo deve estar satisfeito, o Atlético Mineiro deve estar satisfeito, mas de resto, todo mundo está insatisfeito. Então, que o Atlético tenha essa amnésia pra esquecer os momentos ruins. Lembrar o time forte que é, lembrar o time capaz que é. Não quero nenhum jogador se questionando da sua qualidade. E, cara, é... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. A gente está num momento da temporada que não dá pra ter certeza de nada. Pode ser mais um jogo dessa sequência inacreditavelmente desgastante que o Atlético vem vivendo, né? Ou pode ser um jogo da Ribeira Volta. A gente só vai saber quando entrar em campo. Mas, o que eu posso oferecer agora é meu apoio. E falar o seguinte. Bora pra cima, furacudo.